Olá, seja muito bem-vindo, uma boa tarde para você que é da tarde, uma boa noite para você que é da noite, para você que está vendo de madrugada, não importa a hora, o dia que você está vendo, é sempre um prazer poder contar com você aqui no nosso canal, hashtag Segredos para Mudar Hábitos. Desde já peço para que você compartilhe este vídeo nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, enfim, nas redes sociais. E você pode também compartilhar pelo WhatsApp no grupo da família, me ajude aí. E hoje vamos falar de um assunto aqui, que eu falei ontem da questão do que pode causar a depressão de um relacionamento, um fim de um relacionamento. E agora também o que pode trazer consequências terríveis também para o seu relacionamento. Então vamos trabalhar nesta tarde aqui, neste dia, nesta manhã, nesta noite, mas que você desde já já deixe seu positivo. Mas antes, eu preciso fazer a abertura aqui do nosso canal, Segredos para Mudar Hábitos, e eu volto já já com você, contando um pouquinho da história. E vou também trazer hoje uma entrevistinha rápida com o Mário, o homem do pé de moleque, que faz o doce mais gostoso. Ele que trabalhou a vida inteira numa empresa, né? E aí ficou... saiu da empresa, e aí foi se reciclar, e hoje faz doce já há 16 anos. Então você vai saber um pouquinho da história do meu amigo Marião, o homem do pé de moleque. Mas tudo isso, daqui a pouco, depois da nossa abertura de Segredos para Mudar Hábitos. Volto já! E aí E aí Olá! Já estamos de volta, abertura muito rápida, né? Para falar de vários assuntos aqui. E hoje eu quero abordar um tema que é um tema atual, que é o problema relacionado justamente por questão pessoal. Como fazer com que uma pessoa não fique tão estressada com você, né? Como a pessoa ter saudades de você, sem você ser aquele estorvo, né? Sem deixar a pessoa respirar, sem deixar com que a pessoa tenha a sua vida própria, né? Para que você deixe que ela tenha a sua independência. Então é muito, o relacionamento começa entre um homem e uma mulher, uma mulher e um homem, né? Nos relacionamentos amorosos. E aí, normalmente, sempre alguma das pessoas tem um pouco mais, né? Ela quer dar um pouco mais, quer ser mais atenciosa, quer mostrar mais. Mas aí quer ficar toda hora, olha, querida ou querido, acabei de chegar nesse momento aqui, nesse lugar. Olha, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, estou deixando de fazer aquilo outro. E acaba, de uma certa forma, pressionando a pessoa que está do outro lado. E quando a pessoa está do outro lado, ela começa a se sentir um pouco acuada. Primeiro da sua individualidade, depois um pouco sobre a questão pessoal. Porque ela tem uma vida, uma rotina de vida, que ela tinha antes de ter o relacionamento com ela, ou com ele, ou com ela. Então, aí como começa aquela pressão, aquela pressão, e o tempo inteiro quer saber onde está, ficar monitorando, sabe? Não dá sossego para o respiro. Isso faz com que a pessoa comece a ficar um pouco, sabe? Chateada. E aí, você passa de ser uma pessoa legal, uma pessoa boa, romântica, passa a ser o chato. Aquela pessoa que perturba o tempo inteiro. Então, a dica que a gente tem para você é o seguinte. Serve para mim também, né? Acho que para todos nós. É procurar ser mais maleável, procurar ser mais tranquilo, procurar ser mais relaxado. Procurar, sabe? Como é que eu vou dizer para você? Não ser tão pegajoso. Porque isso faz com que o relacionamento acaba se desviando de uma, para uma outra viela, para uma outra área. E isso traz consequências terríveis, né? Traz consequências terríveis. Traz situações que acabam, de uma certa forma, impedindo você ou o casal de viver algo novo. Então, é importante que você tenha cuidado, sim, da pessoa que você gosta, da pessoa que você ama. Mas respire, né? Não fique aquela pessoa sendo insistente o tempo inteiro, marcando o cerrado, né? Como se fosse um jogo de futebol, onde você é o zagueiro e a pessoa é o atacante. Você fica ali o tempo inteiro bloqueando para que aquele atacante não passe da linha. Que chegue até o fundo do gol e marque aquele gol. Então, alguns cuidados são importantes para você, né? Algumas dicas. Permita viver para si e não para os outros. Comece também a valorizar o seu tempo, o seu dia, as suas coisas, os seus afazeres, as suas dedicações. Do mesmo tempo que a outra pessoa também está se valorizando, fazendo aquilo que ela gosta. E depois, né? Quando vocês se reencontrarem, aquele momento da saudade, aquele momento gostoso, aí vocês matam saudade, conversam, falam um pouquinho como foi o dia, o que aconteceu de novo, o que não aconteceu. Para que as coisas fiquem sempre naquela vontade de querer mais. Outro momento interessante, que é uma dica para você. Invista em momentos de seu dia. Momentos dos seus dias. Seja no trabalho, na sua casa, na hora de uma alimentação, até mesmo numa caminhada, de um exercício físico. Algo que preencha você para que você não fique só na dependência do outro. Não ficar naquela questão, nossa, o que será que está fazendo? Onde será que está? O que será que está fazendo? Com quem que está? Onde que está? O que está acontecendo? O que não está acontecendo? E normalmente, nós temos o hábito de, de repente, de querer, às vezes, nem que não é da vontade, mas acaba de uma certa forma controlando. E isso impede que a pessoa que está com você, ela fique totalmente à vontade. A pessoa vai ficar injuriada ali, pô, não dá tempo, não dá sossego. Aí vai pedir tempo, vai pedir, se eu pensasse é isso mesmo, porque senão fica aquele sufoco. Então é importante que você tenha essa questão. Faça terapia para compreender o quanto precisa depender do valor de outra pessoa. Deixa eu pegar esse trechinho aqui, porque é importante isso. É importante que você se autoconheça, para que você não venha passar por essas dificuldades. Não se feche para a descoberta de outros relacionamentos. Não, no caso, quando você está em um relacionamento, você sabe que o relacionamento, ele é positivo, ele tem que ir para acontecer, você vai controlar para você não perder aquela pessoa. Mas se de repente acontece qualquer coisa, você tem que estar aberto para uma outra situação, um outro relacionamento. Não da maneira que você quer. Prender, ficar o tempo inteiro ali, cobrando, 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 cobrando. Isso traz problemas seríssimos que vão deixar você na mão. É que vai impedir você de conquistar. Para muita gente, relacionamentos são peças de vidro. Assim, a qualquer momento é possível quebrá-lo. Sem chances da recuperação. E não é bem assim. Quando você se sente inseguro, é possível que qualquer, qualquer, em qualquer situação que você se encontre, é possível que qualquer afastamento do relacionamento indique que outra parte envolvida não está mais interessada em você. Vice-versa. No entanto, nem sempre os nossos sentimentos e emoções correspondem à verdade. Por outro lado, podemos fazer com que você aprenda a fazer falta. Índice de conteúdos. É útil que você aprenda a fazer falta. Dicas para que você aprenda a fazer falta. Permita-se viver para si e não para os outros. Invista em momentos do seu dia e momentos nos seus dias. Faça a terapia, como eu disse agora há pouco, quanto precisa e depende do valor. Você está me entendendo? Está conseguindo me compreender? Então, isso é importante para que você tenha esse feedback. Não feche para a descoberta de outros relacionamentos. Limite a quantidade de mensagens que você envia durante o dia. Não suma da vida de alguém para chamar a atenção. Deixe de ser bebezão. Passa a ser um homem adulto ou uma mulher adulta. Aprenda a comunicar suas necessidades e entender o que a outra pessoa pode te dar. Considerações finais. Por ajudar, nós estamos referindo a ensinar a você a encontrar estratégias que ajudem na hora de comunicar ou até mesmo tratar as suas carências pessoais. Há pessoas que, na intenção de fazer falta, acabam sumindo da vida das pessoas. Então, é importante. São importantes. Pessoas importantes. Uma ou outra dessa decisão pode levar o outro ao desespero. E parar de prestar atenção em você. Contudo, é muito problemático quando esse conteúdo identifica essa atitude como um padrão recorrente. Então, hoje a dica para você é essa. A gente vai dar dicas menores e você vai cada dia pegando um pouquinho aqui, pegando um pouquinho ali. E você vai se identificando com esse problema. Mas, agora, eu quero que você se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário. O que você está achando dos vídeos? O que a gente precisa melhorar? O que pode fazer? Se a comunicação não está sendo legal, não está sendo legal? Deixe um feedback para nós aqui e a gente vai conversando e vai trocando uma ideia e vai batendo um papo aqui. Eu quero dizer para você que estou muito feliz com algumas novidades que vão acontecer brevemente. E uma delas, recentemente estive em uma emissora, da qual eu saí em 2017, e a gente tinha um projeto lá que era muito legal. Que era um projeto chamado Grudão. Que comida! A gente não estava na casa das pessoas, pessoas mais simples e tal, e a gente fazia uma participação. Quero dizer para você que esse projeto foi ativado. Tivemos uma reunião hoje importantíssima. E esse programa vai voltar, quer dizer, esse projeto vai voltar à tona com um novo formato. E você que já participa comigo, que me acompanha, o Grudão terá novidades para 2022. E eu já quero contar com você já. Então você que gosta, que já participou, ou que quer participar, já pode deixar o seu contato aí comigo aqui mesmo, né? Através da minha rede, que a gente vai estar trocando uma ideia. E hoje eu quero apresentar aqui o meu amigo Marião, o homem do doce do pé de moleque. Peguei ele fazendo o doce do pé de moleque, gravei lá um videozinho, e eu quero contar um pouquinho da experiência dele. Ele que trabalhou muitos anos numa empresa multinacional, Alcoa, e depois ele foi aprender a mexer com a arte de fazer doces. E ele já está há 16 anos adoçando a vida das pessoas. Então eu vou à matéria e volto já já para finalizar esse vídeo aqui com você, ok? Beleza? Você é o pé de moleque, Marião? Isso. Ah, o que vai nesse pé de moleque aí? É, porque tem pouco açúcar, ok? É, vai amendoim. Leite e açúcar. Leite e açúcar. E quanto tempo fica aí? Sete minutos. Sete minutos. Aí depois, como é que você faz? Sabe uma coisa pra mim. Qual que é a terapia de fazer doce e vender doce pras pessoas? Isso é uma terapia também, não é? Com certeza. É feito com muita dedicação. E eu gosto muito de fazer isso. E como é que foi que você começou a fazer doce, Marião? Então, eu fui fazer um treinamento lá na fazenda Soledade. Ah. Mozambique. Mozambique. Uma senhora lá que passou todas as coordenadas pra mim. Mas você fazia o que antes da vida? Eu trabalhava na Alcoa. Na Alcoa? E... Quanto tempo você trabalhou na Alcoa? 26 anos. 26 anos. Era muito estressado? Como é que era o teu dia a dia de trabalho? O ambiente é bastante carregado. Mas foi uma jornada importante na minha vida também. E aí, como é que foi essa mudança, né? Pra sair de uma empresa, de uma estatal, e de repente passar a fazer doce. Como é que foi essa mudança? Então, a necessidade é que eu saí, fiquei seis meses parado. Não suportei a ficar à toa. Falei que eu já tinha força de trabalho. E me dediquei a essa utilidade. Aí você não sabia fazer nada do doce? Nada, nada. Aí você foi treinando, passou na fazenda lá, aprendeu. Aí você aprendeu a fazer o pé de moleque e o que mais? A todas as variedades que estão aqui. Ah, é? Aprendi lá. Quanto tempo faz isso? Vai fazer dezesseis anos. O que você aconselha para as pessoas que estão ansiosas, nessa ansiedade toda aí? Eu acho que toda pessoa tem que se reinventar. Tendo força de trabalho e não parar nunca. Como é que foram esses dias de pandemia para você, Mário? Os primeiros 60 dias foram subidos. E nós não podemos, porque não podemos trabalhar. Nós passamos um momento difícil. E aí, quando liberou, como é que foi? Muito devagar. Mas, lá no Pouco, a gente vai tomando a atividade normal. Qual o conceito que você dá para as pessoas hoje aí, Mário? Ah, muito triste e nunca. Você sempre firme? Sempre firme. Vamos lá, olha o doce lá saindo, ó. Tá vendo? Essa é a barraca do Mário. Tá aqui na Rua Cis, Figueiredo. É um homem falando, nem que tem uma propaganda de uma loja aqui da Magazine, mas quem fala é que é um doce do Mário. Olha só. Olha só. Aqui, vou pegar os do Amendoim. Olha que delícia. Lá até o pé de moleque. Olha aqui, pra vocês verem que coisa, gente. Impressionante os doces aqui do Marião. Olha que coisa linda. Hoje nós estamos comendo bastante, né? Tá aí o Marião. Que legal, né, Marião? Um abraço pra você, carinhoso. Muito obrigado. E por falar aí, Marião, eu vou... Depois eu vou fazer a minha livezinha também. Olha aqui hoje com o que eu fui agraciado, ó. Ele quer matar eu, mas tudo bem, né? Olha só. É um pé de moleque. Isso aqui é o pé de moça, gente. Pé de moça. Olha aí, ó. Pé de moça. E o cajuzinho lá do meu amigo Marião. Então, a todos, né? Se inscreva aqui no canal. Deixe seu likezinho. Comente aqui embaixo. Compartilhe nas redes sociais. Twitter, Facebook, Instagram. E não deixe de me seguir, né? Continue me seguindo aqui no nosso canal, Paulo Sérgio. E também através do nosso YouTube. Através das nossas lives. Teremos muitas novidades pra você neste ano de 2022. Lembrando que nós trabalhamos como terapeuta. Terapeuta de resultados. Terapeuta na parte de hipnose. E com a constelação familiar. Então, eu espero você. Nosso contato tá aqui no Rodapé. 35 9 2 19 8 7 4 7. Bom encerramento. E a gente volta no próximo dia. Próximo vídeo, tá bom? Beijo pra você. E até a próxima. Amo vocês, viu? Tchau. Fui. Muito obrigado. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti